Vamos levar o teu troco lá. É agora que ele mandou colocar 20 reais, né? Quem? A moto dele deixou lá eu. Com uma vozinha? Ele vai sair voando e vai sonar outra vez, não. Mortarem. Aí ele dá 100, né? Ele me dá 100 que é 80, e eu sem nenhum tipo de dinheiro, vai. Vamos trocar essa coisa aqui. Quem sabe um coisa aí vem aqui, foram e voltaram. Demoraram demais na bomba esses caras. Pois é, foram e voltaram. Pois é, viram trocar dinheiro? Talvez, né? Eles foram e voltaram. Quem sabe se não é também, pode ser perfeito. Vai ter que ser perfeito. Tá perfeito. Vai ter mais de um minuto ninho. Vou trocar aqui. Vou trocar o dinheiro. E você estava aqui em cima? Ela estava aqui em cima, já estava aqui em cima. É, os dois caras lá que estavam lá naquele almoço, viu? O que ele estava acontecendo? Isso aí não, é isso? Isso aí não vai rodar, não vai nem como são eles. Está aí, olha. Olha aí como são eles, olha. Mesma roupa. A gente estava virando, cara. Aí tu deixou o portão aberto, Joãozinho. Eu não esqueci. Vacilou aqui, viu, cara? Aí, olha, mesmo que abasteceiro. Olha o bichinho, ele caiu de pau, né? É aquele pegadinho do Jacimão. Tu vacilou o fio aqui, viu, Joãozinho? Não é para que tu deixou esse portão aberto. Tu sabia que estava com dinheiro aqui, cara. Mas não pode, Cristiane, de maneira alguma, deixar esse portão aberto. De jeito nenhum. Não, não vai morrer aqui em cima da guia até aí. Olha o que vai morrer. Olha, deve rodar, ele vai entregar a senha aí, ó. Chega o louco do dinheiro, né? É essa. O vermelho. É o mesmo abasteceiro aí, ó. Olha o meu bem, mas se não for. Estava aqui. É o mesmo abasteceiro aí, ó. Olha. Olha.